Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo, na exposição Egito Antigo, do cotidiano A Eternidade. Nós fomos numa sexta-feira, às seis e meia da tarde. Nosso ingresso estava marcado para seis e meia, nós chegamos lá às seis e vinte e conseguimos entrar cinco para sete. Antes de eu começar a mostrar a exposição e falar um pouquinho, deixem seu like e se inscrevam no canal. Assim que você chega, tem uma pirâmide bem na entrada e você é direcionado já ao subsolo. Do subsolo você sobe para o térreo, é onde tem essa pirâmide, e tem uma atividade atrás da pirâmide, com algumas coisas para você fazer, só que estava muita fila, então a gente já subiu para o quarto andar. São quatro andares, térreo e subsolo, com muitas peças, vídeos e muita história. Isso que vocês estão vendo agora são gatos mumificados. Olha que interessante. Além de uma múmia humana, tem uns gatos, né? Múmia de gato. São 140 peças do Museu Egípcio de Turim, na Itália, entre amuletos, esculturas, pinturas, objetos cotidianos e litúrgicos, além de fragmentos de cerâmica utilizados para escrever mensagens. Um livro dos mortos em papiro, sarcófagos, múmias de animais e uma múmia humana que data de 700 a.C., da 25ª dinastia. A exposição funciona todos os dias, das 9 às 21 horas. Só fecha as terças-feiras, né? Então, ela funciona de quarta a segunda, na verdade. Depois que você entra, não tem um tempo certo para você ficar lá dentro. Você pode ficar o tempo que você precisar, tá bom? Eu fiquei quase duas horas lá dentro, né? A gente saiu, já era quase nove horas. E quando a gente desceu para o térreo, né? Para fazer as atividades, já não tinha mais fila, estava super tranquilo. Dentro das salas, tem um limite de pessoas, né? Então, você chega, tem uma filhinha na porta de cada sala, em cada andar. E você tem que esperar. Conforme as pessoas forem saindo, você entra. Isso daí é uma mesa de oferendas muito interessante, gente. Muito, muito legal, muito bonita. Foi uma das peças mais interessantes que eu achei, tá bom? Essas paredes são lindas para tirar foto e fica fantástico. Elas são fechadas por vidro, mas é muito, muito bonita mesmo. Também foi um dos pontos altos da minha visita. Aqui é a parte dentro da pirâmide, onde é para tirar foto mesmo, né? Onde você se vê como se você fosse uma múmia ou um faraó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal. E ativem o sininho das notificações. Leiam a descrição do vídeo que tem mais informações. Beijão e tchau, tchau. Tchau.